Cadê o sonho hoje? Olá, Caetano! Parceiro! Parceiro Cassu! Legal! É, quando anoitece fica bem pior A minha garganta chega a dar um nó Fico solucionando de tanto chorar A minha cabeça chega até rodar Tô sofrendo muito sem o teu xodô E ninguém merece tanto tempo só Você não decide entre ele ou eu Pra uma novela ou sair de cena Não sei ser amante Galã de cinema Ator com ajuvante Ator com ajuvante Tá bom mesmo! Amém! 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 Amém!